Como eu entrei na turma da Reale? Eu trabalhava em escolas com professora de balé de Fortaleza, Cascavel, em várias escolas, várias mesmo. Tinha um sonho de também trabalhar em casa. Conheci os produtos, vi o quanto produto era de qualidade e me apaixonei. E fui levando para as escolas que eu trabalho. Peguei esses produtos e vendi facinho, né? Graças a Deus tenho o meu carro do ano, tenho um apartamento, tenho algumas casas de aluguéis também. Tenho minha loja física de produtos naturais. É um sonho, é um sonho que acho que toda mulher, né? A gente tem que trabalhar para os outros. Hoje eu sou empresária, né? Eu sou empreendedora. Tenho vendedoras em várias cidades e até fora do país. Tenho vendedoras nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal. Graças a Deus e a Reale, hoje eu sou uma mulher realizada profissionalmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém.